Olá, eu sou o coach financeiro Nathanael Buogo e o que eu quero trazer para você hoje é o seguinte, como melhor administrar suas compras de supermercado? Uma dica clássica e muito importante, não vá ao supermercado com fome, porque se você for com fome, a tendência de você desprender maior valor financeiro, de gastar com algo que você não tinha planejado, é muito fácil, então não vá ao supermercado com fome. Segunda dica, leve uma lista do que você quer comprar. Você ter uma lista em mãos lhe proporciona a capacidade de você conseguir levar para a sua casa e comprar apenas aquilo que está na lista. Isso vai conseguir você ter um melhor gerenciamento financeiro das suas compras de supermercado. Terceiro item, define o valor da sua compra. Qual que é o valor que você vai comprar? É R$100, é R$200, é R$300? Porque se você é uma pessoa impulsiva com o cartão de crédito, com o cartão de débito, que tem o crédito para você ter na sua compra, é melhor você levar um valor, definir esse valor da compra, para que você venha fazer a compra dentro do valor planejado. E o próximo item, você precisa verificar marcas, produtos e qualidade. Avalie, será que o produto mais caro é o melhor? Essas dicas são imprescindíveis para que você venha administrar as suas compras de supermercado. Qualquer dúvida, entre em contato. 9 96 23 15 03 É R$100, é R$100, é R$100, é R$100.